Música Meu irmão espigaliense Como o tempo nos engana Muito obrigado, meu Deus, por mais um fim de semana Que passei com Doutor Pedro e Dona Maria Vião Eu sou por essa semana, pois senti necessidade Mas dá-lhe quando partilha, cenando pra cidade Meu peito vai ser pequeno pra caber minha saudade É triste a longevidade, distância é coisa ruim Se o povo me permitir, eu irei deixar no fim Nos corações de vocês, uns pedacinhos de mim Já eu também passo assim, cantando com rapidez Eu me mando um presente nessa data desse mês E fiz um pacote da vida para deixar pra vocês Eu fiz, você também fez E a última homenagem faço Doutor Pedro, velho amigo, dissimule o meu abraço Que eu estou triste por fora e por dentro é só uma garraça Eu deixo aberto o espaço nessa cadeia, querida Vou sair, mas vou chorando, dando adeus, vou despedida Pra ver sol e na chegada, para chorar, pra sair Vou fazer a despedida, vou partir na Guanabara Adeus casa dos poetas, sombra linda que me ampara Esse palco é nossa vida, esse povo é nossa casa Aqui o sol tosta a cara, tosta você, tosta eu E a casa do cantador foi quem mais nos acolheu Obrigado, doutor Pedro, do apoio que me deu Cajueiro velho eu vou partir com lindas dores Se eu não voltar você fica cheio de folhas e flores Dando sombra aos ouvintes que aplaudem os cantadores Cajueiro, suas flores, figurada no palito E essas ramas erguidas pra banda do infinito Eu encargo uma folha dessa e eu deixo um rapper de string Não existe adeus bonito, vou sair mais uma vez Só vou lavar minhas mãos com cinco dias ou seis Que é pra não tirar a marca que vem das mãos de vocês Eu agradeço outra vez essa plateia enzimplar Eu disse que vou partir com vontade de chorar Não deixe o meu coração porque não posso andar Doutor Pedro, eu vou deixá-lo meu abraço profundo Divulgue na pioneira, no horário e no segundo O povo do espetáculo mais lindo que tem no mundo Doutor Pedro, no segundo, o Senhor observou A lágrima do sentimento, eu deixei você chorou E a manha liga sentindo, foi o poeta que cantou Vocês ficam, mas eu vou seguindo de estrada fora Só eu e minha viola dizem que vá que não chora Eu tô chorando por dentro, que é pior do que por fora Graças da nossa senhora, cumpri mais uma nutrida Nesse bonito espetáculo, nessa terra nordestina Os versos fantasiados da capital Terezinha Obrigado Terezinha por tudo que eu consegui A seu morasse mais perto dessas águas do copi Pra todo fim de semana vir cantar no Piauí Eu quero deixar aqui esse retenes que eu faço Deus queira que para o mano eu ainda tenho esse espaço Pra cada mulher um beijo e pra cada homem um abraço Uns aplausos para Sebastião Dias e Fenelon Dantas E eles continuam agora com o mote em sete sílabas Meu trabalho continua, não é pra crescer meu nome Mas se eu me encontrar com fome uma criança de rua Eu vou pegar na mão sua, para a nebra, para a madrins Entrega a Deus que é juiz E a Maria concebida na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Vou pedir a providência que o meu trabalho abençoe Que Jesus Cristo perdoe meus atos de consequência Vou votar com consciência na escolha que já fiz Que é para ver meu país Uma nação mais unida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Eu gosto de namorar Fazer o que sou sujeito Mas eu nunca fui suspeito Na família Manolar O que eu quero é trabalhar Aquele é a casa do país Não falta pra meus guris Água, roupa e nem comida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Vou sem meia esperança Me tornar mais generoso Pegar na mão do idoso Que anda, tropeça e cansa Vou educar a criança Respeitar a meritriz Já que o pão da infeliz Só vem da carne vendida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Eu não posso reclamar Se a voz estiver baixando Eu vou pelejar lutando Para tocar e cantar Se não puder me enxergar As pessoas do país Ponto arco no nariz Para poder enxergar Mas chega em seguida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Eu quero ver se com o tempo Com meus sentimentos nobres Vou amar meus irmãos pobres Vou frequentar mais o tempo Vou ver se sigo o exemplo Vou ver se sigo o exemplo De Frei Galvão na matriz De São Francisco de Assis E do filho da concebida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Vou ajudar a família Que tiver com Deus Espero menino Rio de janteiro Porém também em viajinha Não vou dar casa e comida Na moto oeste do país Vou ajudar São Luís São Paulo e a parecida Na camalgada da vida Vou fazer alguém feliz Vou adorar meu coração Para a mulher que me ama Que a deusa da minha cama Me ama com perfeição Vou honrar a união Da igreja e do juiz Para a mãe dos meus guris Não morrer arrependida Na caminhada da vida Vou fazer alguém feliz Algum etapa destino Expliquei no som da grona A civil e no peito A gente se adivina o hino A mão vacilada o entino Eu disse E você diz Mandei dizer pra mim Que vida a água é comida Na caminhada da vida Vou fazer alguém feliz Eles encerram agora Com Brasil de Mãe Preta E os aplausos Dessa maravilhosa Flatéia de Terezina Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Eu tenho toda certeza Que vou lutar no terreno Pra combater o veneno Limpar água de represa Defender a natureza Tirar da poluição Que está na minha mão O futuro do planeta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Trabalhei com muita boa Com nordeste brasileiro Já trabalhei de baqueiro De bom e de motivador Eu também fui lutador Pantei enxada no chão Aterroi e cantando De espigada e de espoleta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Quando eu estava contigo Fazendo uma rima calma Eu escutei tanta palma Que gente que eu nem digo Era aquele povo amigo Aplaudindo a inspiração Da minha imaginação Parecia borbuleta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João O que eu quero é trabalhar Pra sustentar o meu povo Do mais velho e do mais novo Eu gosto de ajudar Quem não tem o fora Por sofre que só o cão Porque não tem o colchão Pode dormir na sarjeta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Toda noite eu canto e toco Para ganhar no repente E o pão de cabelo sempre Para o povo eu me coloco Que na hora que eu me foco Com a viola na mão Uma linda imaginação Ronda igual a carrapeta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Se quiser pode cantar Então vá na companhia Não vá dizer heresia Pra ninguém lhe reclamar E se quiser te acertar Bota a macaca na mão Cuidado Se é parceiro Pica dovo e Pai João Que não se meta Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta Pica dovo e Pai João Não se meta sensamente Me trate como um alugio Que se for pra desafio A parada é diferente Você sabe que o repente Na voz de Sebastião Queima mais do que pirão Com pimenta malagreta Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Por favor não diga sim Que o povo não aceita Federal não lhe respeita Do começo e do fim Você é de cantar ruim Vem dar esse violão Pra fazer caso na mão Viva a tela Com a reta Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Vou lhe pedir por favor Que o meu nome Eu não destaco Não sirva Que coxa saco Pra poeta cantador Que eu sou do interior E honra a minha profissão Eu sei que sou compadão Mas não gosto de xereta Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Ele nem me diz que é pobre Mas não tem nada na vida Não tem água Nem comida Nem tem ovo Nem tem pobre Eu só vi que ele é pobre Viva em vestida da mão Deus nos pode É avião E ele tem o Mãe Preta Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Eu não gosto de inimigo Não gosto de pega-pega Mas já vi que um colega Agora brigou comigo Você entrou no perigo E começou a confusão Meu assoalho é seu chão Meu burro é sua chupeta Nesse Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João Mais Brasil de Mãe Preta De Cabo e Pai João